Estou aqui no aterro do Flamengo, onde eu vi no aplicativo que tem o tesouro. Agora eu vou apontar meu celular e vou começar a procurar o tesouro em si. O que eu faço? Eu abro o aplicativo e clico aqui em por perto. Ele vai me dizer o que tem na região. Então, ele diz aqui, bota bit, eu clico nele, eu estou a 132 metros de distância do geocache, do tesouro que está escondido. Aí eu vou clicar aqui na bússola e a bússola vai me guiar. Se eu não quiser ir pela bússola, a bússola está apontando para lá, eu posso clicar em mapa. Eu prefiro, particularmente, prefiro o mapa que eu acho mais fácil. O mapa é só eu seguir reto. Tem aqui algumas coisas na minha frente. Eu tenho o pão de açúcar e eu tenho a praia de Botafogo com o seu mobiliário urbano. Eu sei que o dispositivo não pode estar escondido embaixo da terra, ele não pode estar enterrado. Então, isso já me facilita bastante. Eu sei que, pelo menos, nesse mundo de areia não está. Agora, o difícil é achar onde está. Ele está perto. Daqui eu estou a 100 metros de distância dele, mas onde exatamente eu não sei. Vou procurar. E a recomendação para quem também está fazendo isso é nunca ir sozinho. Até porque é mais fácil, mais gente, é mais fácil de achar o tesouro. E também, às vezes, vocês estão vendo aqui, tem árvore, tem coisa. Ele não precisa necessariamente estar na altura do chão. Então, assim, vocês têm aqui uma repórter baixinha, que é um tanto difícil assim eu poder conseguir achar sozinha isso. Mas a gente vai tentar. E quem se animou com isso, a EBC, a GECOM, a assessoria de imprensa da EBC, gentilmente disponibilizou para a gente alguns tesouros que a gente vai esconder perto da empresa na Lapa, aqui no Rio de Janeiro. Então, quem quiser procurar alguma coisa especial da gente, é só botar no aplicativo e buscar. Ele diz aqui que eu já estou chegando. Eu estou a 33 metros de distância. E o que eu tenho aqui na minha frente? Eu tenho um banco, tenho uma árvore e eu tenho um negócio, um equipamento de fazer ginástica. Eu vou tentar. Ele me diz também, eu posso clicar aqui e ele me dá dicas. Ele me disse que é um buraco numa árvore. Agora, um buraco numa árvore é seis pés de altura. Eu não estou achando e não tenho certeza se eu vou conseguir achar sozinha. Eu acho, desejo boa sorte para quem vier procurar aqui. Ontem, a minha busca pelo tesouro não foi bem sucedida. Eu parei que uma árvore que tinha o tesouro atual expandido a dois metros de altura de distância, então eu não consegui achar ele. Mas quem quiser se animar com essa brincadeira, a gente está fazendo uma caixa que eu prometo que vai estar expandido a um local bem mais fácil e acessível para baixinhos também. Que a gente está colocando o CD do Adeson Alves, MTB Samba de Raiz nessa caixa. Estamos colocando o CD do Centenário, Rabi SES, da Orquestra Sinfônica Petrobras. E também, também pelo seu barradio MEC, o 500 de sopro brasileiro, além dessa sacolinha do programa Nova África bem legal. Os três vão ser guardados nessa caixinha. Lembrando, todo o Gelcast tem que ser guardado numa caixa à prova de água. Eles já comem no transparente, mas se não puder ser transparente, que lembrou o caso, você tem que colocar um papel avisando que isso é de Gelcast. A gente tem que aprender o terrorismo, outras coisas, para não confundirem nada. Então é isso. Boa sorte e boa brincadeira. Então, depois de três dias procurando tesouros, de ter vindo aqui sozinha, de não ter achado, hoje eu vi de companhia, peguei a bicicleta e consegui achar esse aqui, um tesouro pequenininho, só com um papelzinho para assinar meu nome, falar que eu conseguia e guardar de volta para os próximos aventureiros. A gente colocou um tesouro na IPC também, para quem quiser brincar.